A bola do Pelé, vem pelo alto, escora de cabeça, era o Ernesto na jogada, Peru Faz a devolução pro Peru, ele arruma, quadro ofensivo, liberou, bateu de primeira lá dentro Gol do Joaçaba Bazinho meu garoto, que que é isso? Que que é isso aí? Diz pra mim, que que é isso aí Bazinho? Abre o marcador o Joaçaba, um vacilo total da defesa do São José, o cara sozinho Abre o marcador, faz um para o Joaçaba, zero o São José, assina o Bazinho Assina, que o gol é seu, Marcelo Rodrigues Um belo passe ali do Inem Peru, uma diagonal perfeita, né? Aí o time do São José, jogado ali pela esquerda, chute pro gol, lá dentro! Gol! 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 Gol do São José! O Vandinho de longe, e a bola foi choradinha, tocou nas traves antes de entrar e ela foi pro fundo do gol O São José tá de brincadeira, empatou o jogo Deixa tudo igual Vamos ter que conferir quem fez o gol, porque eu tô com a impressão de que não foi o Vandinho, não Provavelmente na conta da mãe, no Twitter William Peru, que golaço! Gol! E o recado do amor do Peru Pancadão de perna direita, jogou lá na gaveta O Bazinho arrumou, teve o desvio pra matar o goleiro Matheus É o segundo do Joaçaba William Peru agora 2x1, Joaçaba assina Peru, assina que o gol é seu! Autorizado Correu pra bola Vem jogar de ensaiada, um balaço carimba no Pelé E o toque pro gol Lá dentro! Gol! Gol! Do Joaçaba Augusto! Dá o recado dele, primeiro no torpedo, no balaço, venga de novo O chute do Igor O goleiro não tinha como pegar o Augusto e Mendoi Foi lá no trinco, amigo! Golaço do Augusto! Agora 3x1, assina Augusto! Assina que o gol é seu O Marcelo Rodrigues pegou na veia Sensacional o golaço Extraordinário, o goleiro tava encoberto ali Vai bater pra frente ali o Jackson Bola comprida, subiu o goleiro Sobrou de novo, pintou mais um! Arrumou, limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Vitinho! Do Joaçaba! Tá virando goleada! Tá virando goleada! Chega o quarto gol Joaçaba! Vitinho de novo Ela veio de longe O goleiro não pegou! E aí a troca de passes, ó Troca de passes bacana! Marota! E aí o Vitinho bateu no cantinho 4 pro Joaçaba! 1! Pro São José Para o jogo técnico Do São José Douglas Navas Vamos ouvi-lo! Felipe A abertura é pelo lado esquerdo Vai pra cima da marcação Chamando no X1 Volta pro Felipe Devolveu Joga pra trás Vai bater pro gol Carimbou na marcação Agora arrisca de longe Com gol aberto! Gol! Lá dentro! Gol! Do Joaçaba! E é dele Do campo de defesa Com gol aberto Miraboa! Ernesto! Galera, a televisão Não dá É... Olha aí Deixa eu fazer o coraçãozinho De ele acenar O Ernesto assina Que o gol é seu É escanteio Já cobrado pelo próprio Matheus Taca no meio Vem Joaçaba Pra marcar mais um Lá dentro! Gol! Gol do Joaçaba! E gol! Chega ao sexto gol Gol aberto Gol vazio E ela entra Entra tranquila Vai lá na rede Balança Assina Igor! Assina que o gol é seu 6x1 Marcelo Foi né? É escanteio Já cobrado pelo próprio Matheus Toca no meio Vem Joaçaba Agora pra marcar mais um Lá dentro! Gol! Gol do Joaçaba! E gol! Chega ao sexto gol Gol aberto Gol vazio E ela entra Entra tranquila Vai lá na rede Balança Assina Igor! Assina que o gol é seu 6x1 Marcelo Foi né? Agradecendo mais uma vez A galera que participou Na hashtag Futsal no Sport TV Vem o Igor de novo Desarmado Tá valendo Na cara do gol Bola dentro Bola dentro Bando o recado pra família Chega ao sétimo gol O Joaçaba 7x1 Que placar é esse hein? 7x1 Pro Joaçaba Em cima do São José Entre as canetas Do Matheus Alô Bili! Assina que o gol é seu Jox1 Atentos